A Suprema Corte, guardião maior da Constituição e árbitra da Federação, aguarda que os cidadãos agirão em suas manifestações, consenso de responsabilidade cívica, respeito institucional e cientes das consequências jurídicas nos seus atos, independentemente da posição político-ideológica que ostenta. Num ambiente democrático, manifestações públicas são pacíficas. Por sua vez, a liberdade de expressão não comporta violências e ameaças. O exercício de nossa cidadania pressupõe respeito à integridade das instituições democráticas e de seus membros, conforme a lição legada por Martin Luther King Jr. O receipt... Não... 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 Não...